e fala rapaziada do canal galera eu vou mostrar para vocês o que é propaganda enganosa eu tô aqui no site das americanas site da americano né e eu tô olhando aqui um produto que eu comprei cancelei por se tratar de propaganda enganosa tá aqui no site da americana né tem aqui um gifte card digital google play de 30 reais custa r$ 30 vai entrar r$ 30 de crédito lá no google play para você comprar aplicativos jogos que você quiser né vamos pegar aqui as informações ó esse produto é vendido por uma loja parceira americana.com garante a sua compra do pedido a entrega beleza vamos descer aqui informações do produto você vem aqui informações do produto compre seu gifte card digitais sem entrega física sem prazo de entrega ou e sem preço de frete mais praticidade comodidade e controle dos seus gastos é simples e fácil após a aprovação do pagamento você poderá desbloquear seus gifte cards é só seguir os passos indicados no e-mail que será enviado com as indicações aliás você pode pagar por qualquer meio aceito no site como boleto ou com os cartão de crédito ao desbloquear seu gifte card digital serão apresentadas instruções para resgate explicando como prosseguir para utilizar o código a você poderá resgatar o conteúdo do gifte card ou presentear quem quiser basta mostrar o código para presentear o que utilizará aí ele fala mais um bocado de coisa aqui ó ele só não fala galera que quando você comprar o gifte card e se você receber a mensagem que foi aprovado no seu e-mail ou o o sms como aconteceu comigo e não libera automaticamente o seu gifte card eu cliquei aqui no no celular aqui sem querer e eles não libera galera é automaticamente você tem que esperar ó se você tiver com pressa pelo produto não compre pois no anúncio tá aqui aqui foi até eu coloquei ó e americana colocou ainda bem que ela colocou e sei que ela postou que eu achei que ela não ia postar porque eu tô detonando aqui essa empresa aqui ó se você estiver com pressa pelo produto não compre pois no anúncio diz que é digital e que logo logo vai estar disponível na sua conta mas já estou esperando a 12 horas liberar meu código e porque comprei no cartão de crédito imagina se fosse um boleto bancário tá aqui a americana liberou aqui meu comentário aqui na na página é o mínimo que eles podiam fazer né liberar aqui até então não tinha 20 aqui não pronto vamos vamos aqui na ficha técnica né mostrar para vocês aqui um código aqui e tal é código de barra peso marca valor pronto beleza o que que acontece galera eu comprei esse produto no dia 11 de outubro eu comprei esse produto é vou mostrar aqui o e-mail para vocês para que não venha ter nenhum engraçadinho querer dizer que eu tô querendo fraudar fazer alguma coisa errada aí né eu tô fazendo esse vídeo não vou nem postar no youtube não vou só para servir como prova eu comprei esse produto no dia 11 de outubro com a intenção de comprar o maniqueira lá na loja da play store para mim jogar com a minha sobrinha maniqueira que ela tem maniqueira no celular dela e eu ia comprar para mim 11 de outubro 17 11 ó a americana manda esse e-mail para mim olá jonathan a gente acabou de receber o seu pedido aí tá aqui o número do pedido olha só o pagamento já foi aprovado e aprovado pela administradora e a gente vai te avisar assim que enviar o produto bom então aqui olha aqui embaixo ataque ao prazo um dia útil após a confirmação do pagamento eu comprei galera na sexta-feira então próximo dia útil seria segunda-feira né então vocês conseguem ver a propaganda enganosa aí ó lá naquela mensagem que eu li para você dizia que não tinha frete não tinha tempo de espera após aprovar o pagamento automaticamente já era para entrar o código já era para poder usar mas aqui já tem outra informação prazo de um dia útil após a confirmação do pagamento isso aqui americano era para tá lá no anúncio prazo de um dia útil porque eu comprei na sexta-feira com a intenção de usar no dia 12 no sábado dia das crianças e se esse aqui tivesse lá eu não tinha comprado no site eu comprei no site que eu vi com modidade para mim não precisar ter que sair de casa e na loja é comprar o cartão lá vi com modidade já depois de aprovado como é cartão de crédito eu vou deixar aprovar na hora então eu vou tá com meu cartão ainda hoje só que não né galera como vocês podem ver aqui embaixo ó forma de pagamento cartão de crédito parcelado em uma vez pronto tá aqui agora vou lá no site de novo das americanas para mostrar para vocês a grande é desorganização falta falta de consideração falta de respeito com o consumidor certo quando eu vi que tava demorando chegar aqui esse código eu andei em tudo mexido que é botão aqui desse site aqui atrás desse meu código deixa eu ver não né que não eu mexi galera em tudo que era de botão atrás desse meu código eu tava doido para resgatar esse meu código minha mesmo pedido e eu fiz de tudo e não achei não achei dizia que não que não tinha nenhum gift card é dizer que a compra tava em pré eu fiz até um vídeo aí anterior falando que a compra tava pré-aprovada enquanto da mensagem do celular dizia que já tinha sido aprovada e foi até debitado eu vi sendo debitado e lá no e-mail deles dizia que a operadora permitiu é a compra e nada de ele mandar o meu código aí no próprio dia 11 na sexta-feira eu mandei essa mensagem aqui para eles ó para vocês verem a falta de respeito e a falta de compromisso com seus clientes e a falta de de temor com a justiça do nosso país né o brasil que eles estão aqui desobedecendo a lei do consumidor eu comprei 5 horas da tarde né 5 horas depois eu mandei essa mensagem para ele ó comprei no cartão de crédito e já foi debitado do cartão porque diz que está aguardando o pagamento fiz uma pergunta para eles aí chegou essa mensagem aqui ó oi jonathan lopes a gente recebeu a sua mensagem e o protocolo desse atendimento é tal 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 é isso aqui eu mandei 22 e 41 né dois minutos depois eu mandei ó no anúncio dizia que depois do pagamento meu meu cartão estaria disponível por se tratar de cartão virtual comprei hoje para usar hoje se tivesse com tempo de esperar teria comprado em lojas físicas um minuto depois vi que não ia ter que não tava tendo uma resposta deles minha primeira compra no site das americanas e já tive problema vou avaliar mal e nunca mais vou comprar essa promessa aqui de nunca mais vou comprar eu vou cumprir a partir de hoje eu não compro nenhum bombom na loja americana falo para todo mundo que me conhece aqui se tiver andando comigo na rua precisar comprar alguma coisa e tiver americano na nossa frente nem me chame para entrar porque eu não vou e se você tiver lisa e eu tiver com dinheiro nem me peça emprestado para comprar na americana que eu não empresto se for para comprar em outro canto empresto assim se eu tivesse eu puder comprar mas se for para comprar na americana não conte comigo não me chame porque a partir de hoje eu nem entro mais nas lojas americanas e pronto 22 e 44 né no dia 12 já no dia das crianças de que eu queria usar o cartão e nada disponível nenhuma mensagem do suporte da gif ficar gif de card nenhuma mensagem do suporte da loja americana ninguém quis resolver o meu problema olha estou pensando em fazer um boletim de ocorrência por propaganda enganosa nada e mandei uma foto aqui para eles eu vou até ver que falta esse aqui só para mim ver se eu mandei a foto certo que eu queria mandar abrir mostrar aqui para vocês ver se é o último pedido pagamento recebido aguardando e viu pronto foi isso aqui que me chateou porque dia 14 é hoje hoje é 15 porque já é mais de meia-noite né mas dia 14 era segunda-feira eu comprei na sexta quando eu vi essa mensagem aqui eu bati um print aí eu pensei tem de tudo povo irmão e eles vão me entregar com atraso não adianta eu querer ter mais esse produto porque eu ia comprar Minecraft para jogar com minha sobrinha aí eu vou comprar para não poder nem jogar com ela pô então não vou querer mais não aí pronto mandei essa foto para ele para provar para eles que o pagamento já tinha sido feito já tinha sido aprovado porque que eles não enviava o meu código beleza 8 19 com 8 da 27 né 27 minutos eu depois que eu mandei a foto eu mandei outra mensagem alguém pode falar comigo pelo amor de Deus nada isso no sábado é 19 22 3 minutos depois pior compra que fiz não tenho nem da loja americana nem da gente fica de ficar eu quis colocar assim ó pior compra que fiz não tenho ajuda nem da loja americana nem da vida da gente ficar beleza 5 minutos depois eu botei aqui ó pronto produto cancelado nesse acho que mais ou menos 11 horas e 27 minutos eu fui lá e cancelei a compra é porque eu já tava bastante chateado frustrado me sentir enganado desrespeitado tudo pela loja americana e por esse gift card aí beleza quando foi hoje segunda-feira hoje é terça porque já é depois da meia-noite né já é duas horas e 23 minutos quando foi na segunda-feira 1 hora e 10 eu mandei uma mensagem por alguém pode me informar quando meu dinheiro será envolvido devolvido nada deles me responde aí quando foi hoje já terça-feira 1 hora e 20 da manhã eu mando aqui uma mensagem para ele já que não tive nenhuma ajuda de ninguém nesse site vou esperar cinco dias úteis caso meu dinheiro não estorne vou no procon e vou fazer um boletim de ocorrência e vou nas pequenas causas vou postar eu nem postar esse vídeo no youtube não mas vou postar agora e vou fazer um boletim de ocorrência por propaganda enganosa e vou nas pequenas causas entrar com um processo contra vocês porque eu me senti desrespeitado por vocês ao menos você não poderia menos responder ao cliente de vocês e vejo que vocês não tem respeito pelos clientes de vocês se vocês estão desse jeito comigo por causa de 30 reais imagina se eu comprasse mil mil e quinhentos mil e trezentos eu nunca vou ver esse site saia até do ar provavelmente estou falando isso aqui porque eu estou chateado mas se não consegue responder um cliente que comprou 30 como é que vai responder um cliente que comprou mil dois mil três mil acho eu acho difícil pode ser que responda eu acho difícil é pronto tá aqui a minha indignação com a loja americana a partir de hoje eu não compro nenhum bombom a partir de hoje não a partir de sexta-feira de 11 eu não compro mais nenhum bombom na loja americana não indico ninguém comprar na loja americana se você está tendo problema com a loja americana ou conhece alguém que está tendo problema manda esse vídeo pra ele peça pra ele fazer um boletim de ocorrência ir no Procon ir no fórum das pequenas causas para abrir um processo contra a americana porque ela tem que aprender a respeitar os seus clientes respeitar as pessoas que compram no site delas eu já fiz também uma reclamação lá no reclame aqui até agora nada de eles responder também eu vou esperar esses cinco dias outros e amanhã mesmo não vou nem esperar esses cinco dias não amanhã mesmo eu vou procurar o Procon para denunciar essa forma que eles estão fazendo aí de esconder informações a gente compra e acaba se prejudicando acaba comprando um produto que não vai... pra mim não vai servir mais esse produto não vai servir mais eu não vou mais querer esse cartão se eu comprar futuramente é uma escolha minha mas agora eu não quero mais cartão eu quero dinheiro já cancelei lá a compra quero dinheiro valeu galera fui